Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é João falando do canal Jovem Se Trabalhar Online. Seja bem-vindo a esse vídeo, seja bem-vindo ao meu canal, seja bem-vindo você empreendedor, seja bem-vindo você empreendedora. Pessoal, nesse vídeo eu quero mostrar para vocês como ganhar dinheiro através do YouTube, fazendo vídeos sem aparecer e sem gravar a sua voz. É isso mesmo que você está ouvindo. Você não está doido não, essa é a realidade pessoal, certo? Você vai fazer vídeos, você vai aprender a fazer vídeos sem aparecer e sem a necessidade de gravar a sua voz. Esses vídeos tanto servem para canais de nicho como para vídeos revistas. Ok pessoal, eu já peço a vocês que fique até o final do vídeo, que no final do vídeo pessoal, eu vou mostrar para vocês de onde eu aprendi essa metodologia, certo? Quais são as técnicas que eu utilizo para fazer meu negócio crescer através do YouTube, para fazer meu negócio progredir através do YouTube. E uma coisa é fato pessoal, uma coisa é realidade, certo? Se você quiser que seu negócio cresça tanto no offline como no online, como no negócio físico ou no negócio digital, você precisa se qualificar. Você precisa de qualificação, você precisa de conhecimento. Essa é uma realidade pessoal, certo? Eu vivo sempre me qualificando, eu vivo sempre buscando conhecimento para o meu negócio, para que o meu negócio cresça. E toda vez que eu faço isso, eu percebo um crescimento maior no meu negócio, através do conhecimento que eu vou adquirindo e através das qualificações que eu venho fazendo para o meu negócio progredir. Ok pessoal, então vamos lá pessoal, para a tela do meu computador, que lá eu vou mostrar para vocês, na prática, certo? Essa é a metodologia onde você vai aprender a gravar vídeos sem a necessidade de gravar a sua voz e sem aparecer. Então vamos lá pessoal, eu vou mostrar na prática para vocês. Falou! Então pessoal, agora eu quero mostrar para vocês aqui na prática, como criar vídeos para o YouTube sem precisar aparecer, sem precisar gravar a sua voz. Se você não quer nem gravar a sua voz, você pode criar vídeos para o YouTube sem precisar fazer isso. Eu vou mostrar aqui para vocês na prática. Você vai ganhar dinheiro através do YouTube sem aparecer e sem gravar a sua voz, certo? Então, o site que a gente vai usar para criar nossos vídeos se chama Lumen5.com. Esse é um site muito bom pessoal, muito bom mesmo, principalmente para quem está começando a trabalhar no marketing de afiliado. E eu vou mostrar para vocês como criar um vídeo aqui na prática com ele. Você faz o cadastro aí pessoal, certo? É só digitar aí no Google Lumen5.com e fazer um cadastro bem simples. Eu não vou fazer o cadastro não, aqui mostrar o cadastro para vocês não, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Para chegar até esse painel aqui, onde vai ficar todos os seus vídeos, os vídeos que você criou, você vem aqui onde fica a sua foto e você vai clicar em Your Video. Clicou, você vai vir para esse painel aqui. E para começar o trabalho, certo? Para criar seu vídeo, você vem aqui em Create Video. Clicou aqui, ele vai dar algumas opções. Olha, tem três opções aqui para você criar vídeos pessoal. A primeira opção, você vai colocar o URL de um site, de um artigo para você criar os seus vídeos. Na segunda opção, você vai poder escolher o template, que tipo de template você quer usar. Você pode criar até vídeos para outras plataformas além do YouTube. E na terceira opção, se você tiver já um artigo aí salvo, você pode colocar o texto aqui dentro, ele já vai criar o vídeo, certo? Mas a gente vai usar a primeira opção. Eu vim aqui no Google e procurei pela palavra como adestrar seu cão. Então, eu vou pegar esse site aqui, vou clicar nele e vou pegar essa URL aqui, pessoal, certo? Vou pegar essa URL. O vídeo, às vezes, pessoal, aqui em alguns momentos vai ficar um pouco lento, porque quando a gente está gravando, acaba que fica um pouco lento mesmo aqui o processo. Então, é só clicar aqui, pessoal, em Start Link, certo? Você vai adicionar seu link aqui e vai dar um Go. Aí ele pergunta a você que tipo de template, que tipo de vídeo você quer criar, que tipo de template você vai usar aqui. A gente vai escolher esse aqui, que é o ideal para o YouTube, que é 16 por 9, certo? Você pode criar um Stories também, olha, tem um template para Stories, mas no nosso caso aqui eu vou mostrar como fazer um vídeo para o YouTube. É só clicar nele e aqui, pessoal, você vai escolher o tipo de template que você vai usar. Tem vários aqui, olha, todos gratuitos, pessoal, certo? Eu vou escolher esse template aqui, que eu acho bacana e vai renderizar aqui, certo? E vai ir para a área de trabalho aqui para a gente criar nosso vídeo na prática. Na verdade, o site já antecipa para a gente aqui a criação do vídeo, mas às vezes fica um pouco desordenado, eu prefiro começar do zero. Eu vou mostrar para vocês aqui como eu faço, certo? Pronto, olha, ele já criou aqui vários templates, olha. Ele pegou aqui, desse lado esquerdo está aqui o artigo, o artigo que ele copiou da URL do site, ele colocou tudo aqui desse lado para a gente usar, e aqui ele já adicionou algumas palavras nos templates com algumas fotos, certo? Mas o que é que eu faço aqui, olha? Eu venho aqui, pessoal, onde tem essa vixeirazinha e vou apagando, certo? Só clicar duas vezes. Clicar duas vezes na vixeira, clica uma vez e clica para confirmar. Vou apagando todos esses templates e vou começar aqui do zero, certo? Eu quero mostrar para vocês aqui como você faz isso do zero. Eu não vou pegar uma coisa que já está pronta aqui e mostrar para vocês. Não, eu quero mostrar para vocês como funciona, que é para vocês aprenderem como usar o site. Não adianta aqui pegar uma coisa já pronta aí, não, certo? Aqui, pessoal, clicou dentro aqui, você pode editar, eu vou colocar cinco, né, que são cinco dicas, aí depois clica fora novamente, pronto. Aqui tem outra opção aqui embaixo, eu quero mostrar logo para vocês aqui, olha. Se você clicar aqui no sinal de mais, você vem aqui, aí você vai adicionar um template, certo? Onde você pode pegar um texto, copiar o texto e colocar aqui dentro desse template, certo? Essa é outra opção aqui. Deixa eu clicar aqui novamente para ver se vai reconhecer. Não está reconhecendo porque realmente... Pronto, agora deu certo. Pronto, eu coloquei um texto aqui, certo? Eu vou apagar esse aqui que eu... Deixa eu apagar aqui. Esse que eu usei como exemplo, olha, está vendo? Ele já pegou uma foto, pegou o texto, e jogou o texto aqui que eu selecionei. Ele sempre seleciona, geralmente seleciona um parágrafo. Você pega um parágrafo assim, certo? Você clica, ele vai selecionar para você. Você vai clicando, olha, está vendo? É porque está lento mesmo, pessoal, certo? É porque eu estou gravando aqui, vai ficar assim, lento mesmo. Eu quero mostrar aqui, na real, não quero estar enrolando nada, não, certo? Então, você clica novamente aqui, olha, numa parte do texto, ele vai selecionando o texto, certo? Olha, já tem quatro slides. Você pega aqui esse título aqui, olha, subtítulo, na verdade, e você vai colocando o texto, certo? E vai criando o slide. Ele pega, geralmente, um parágrafo e vai criando. Eu vou usar esses slides aqui como exemplo para vocês. E aqui eu quero mostrar mais algumas coisas que você pode fazer. Uma das coisas aqui, a primeira opção aqui do lado direito, pessoal, é um preview. Você vai ver um preview desse slide aqui, certo? Como ficou o slide. Aqui do outro lado, na segunda opção, abaixo do preview, tem um layout. Você pode escolher aqui um layout que você quer usar aqui. Aqui é o layout, pessoal, certo? O layout que você quer usar. Um layout que você vai escolher, certo? Se você não gostou daqui, você pode escolher outro aqui, olha. Tem vários, certo? Certo? Vários layouts aqui para você escolher. Aí você pode escolher o que você quiser. Se você quiser colocar esse aqui, por exemplo, eu vou selecionar aqui para mostrar para vocês. Olha, já ficou aqui, olha. Certo? Aí você pode dar um preview aqui para ver como ele vai ficar. Olha como fica bacana. Fica muito legal, muito legal mesmo. Pronto. E aqui tem uma opção também, pessoal, nessa parte aqui. E nessa opção aqui, pessoal, na terceira opção, você tem a opção de escolher com quantos segundos você quer que cada slide seu vai ficar. Esse aqui, por exemplo, está com 3 segundos, mas se eu clicar aqui no sinal de mais, ele vai aumentar 4, 5, de menos. Ele vai diminuir para 3, para 2, entendeu? Você pode colocar os segundos que você quiser em cada slide desse aqui, em cada foto dessa, certo? Então, na primeira opção, você vai escolher, você vai ter o preview do seu primeiro slide. Na segunda opção, layout, você pode colocar outro layout aqui. E aqui na terceira opção, você pode diminuir ou aumentar o tempo que esse layout vai ficar para visualização. E tem essa outra opção aqui, na quarta opção, que você tem, você vai ver como é que fica esse slide aqui, certo? Você vai ver como ficou o slide, se você gostou da forma que ele ficou ou não. É só para ter uma prévia mesmo do slide, certo, pessoal? Então, olha, aqui a gente já criou o nosso slide, certo? Praticamente, eu quero mostrar aqui uma coisa também, como essa última foto aqui não tem nada a ver com o conteúdo, com o nosso conteúdo aqui, eu vou colocar uma imagem que tenha relação com o nosso conteúdo. E o que é que eu vou fazer? Eu vou aqui em mídias, certo? É bom sempre, pessoal, que você procure pela palavra em inglês. No caso de cão, é dog, né? A gente vai colocar dog aqui, olha, várias imagens. O que tiver o nome free, você pode usar, pessoal, certo? As imagens que tiver o nome free, você pode usar. Vou pegar essa imagem aqui, é só clicar e arrastar. Pronto, ela já ficou aqui dentro, olha. Está vendo? Já ficou aqui dentro a imagem. Tem várias imagens, imagens de qualidade, pessoal, certo? Olha que imagem bacana essa daqui do cachorro com a língua para fora. Muito legal, muito legal mesmo. Eu gosto muito desse site. Um site muito bacana mesmo. É uma mão na roda aí para a gente que trabalha com marketing afiliado. E para você que quer fazer vídeo sem aparecer. Pronto, pessoal. E aqui também, ou tem a opção de colocar uma música. Você vem aqui em músicas. E você pode escolher uma música dessa aqui, olha. Se você quiser ouvir a música, você vem aqui, olha. Você vai ouvir a musicazinha. Pronto. Para adicionar a música, você vem aqui, select. Você vai selecionar a música. Pronto. Você já adicionou essa música ao seu slide. Aqui você tem um preview do seu slide, pessoal, certo? Clica aqui e vai ter um preview. Com a música rolando, olha. Certo? Olha que bacana vai ficar o slide. E para renderizar, pessoal, você vai em publish. E vem aqui, olha. Download, certo? Ou então você clica aqui já em publicar. Não, você tem que vir aqui em download mesmo. Aí você vem aqui em download. E vai... A partir de agora ele já está renderizando. Mas você vem aqui em go. Go to desubord. É para renderizar aqui no seu painel principal. Certo? Vai ficar renderizando aqui. No seu painel de vídeos. Quando você cria o vídeo, como eu mostrei lá no início, ele vem para esse painel aqui. Vai ficar renderizando aqui o vídeo para você. Certo, pessoal? Então, vai custar um pouco aqui. Porque dependendo do tamanho do slide, certo? Mas passa em torno de 10, 15 minutos para renderizar. Para fazer o download, pessoal. Eu vou pegar outro vídeo aqui como exemplo. Você vem aqui nessas três opçãozinhas aqui, olha. Clica e vem aqui, olha. Em download, certo? Clicou em download, só salvar no seu computador o vídeo já pronto. Certo? Aí você pode publicar aí no seu canal do jeito que você quiser, pessoal. É muito simples de fazer um vídeo aqui. Só não faz vídeo quem não quiser. Quem não quiser aparecer, não precisa, pessoal. Certo? Depois desse vídeo aqui, se você não conhecia esse site ainda, você não vai precisar aparecer para fazer vídeo para o YouTube e nem para ganhar dinheiro através do YouTube. Você pode fazer vídeo dessa forma aqui e ganhar dinheiro, certo? Através do YouTube. Ok, pessoal. Já fez o download aqui. Apareceu aqui porque eu cliquei aqui e já estava fazendo o download automaticamente desse vídeo aqui porque acabou de renderizar. Olha como foi rápido. Renderizou bem mais rápido do que eu falei. Ok, pessoal. Então, o vídeo é esse, pessoal. Certo? Se você quiser ganhar dinheiro através do YouTube sem aparecer, sem mesmo colocar sua voz, então existe essa opção aqui. O lume5.com, certo, pessoal? Para você fazer vídeos sem aparecer e sem precisar gravar sua voz, você vai ganhar dinheiro através do YouTube. Ok, pessoal? Então, pessoal, nesse vídeo aqui, eu quero mostrar a área de membros aqui, certo? Do curso Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo Gato. Esse curso, o nome do produtor dele é o Erivelto, certo? É um cara muito de gente fina, muito de gente boa aí. Sempre que você tiver alguma dúvida, ele vai tirar essas dúvidas para você, principalmente se você é iniciante no marketing de afiliado, no marketing digital. Ele está sempre respondendo aí as dúvidas do pessoal através do WhatsApp, certo? É um cara aí muito presente, é um cara que sabe assessorar as pessoas, sabe dar atenção às pessoas, que é o que muitas vezes o iniciante precisa, certo? Precisa de atenção, porque a pessoa, quando tiver uma dúvida, que o produtor do curso responda essas dúvidas para ela. Então, o Erivelto aí sabe fazer isso muito bem, certo? Então, eu vou mostrar aqui alguns módulos, pessoal. Eu não vou mostrar todos, porque o curso tem muitas aulas aqui. Ele tem 14 módulos, com mais dois módulos bônus. E no meio aqui dos módulos existem outros módulos bônus. Então, eu não vou mostrar, porque senão o vídeo vai ficar muito grande aí e você vai ficar cansado de ver o vídeo, certo? Eu vou mostrar algumas coisas aqui. Eu vou passar por cima aqui, mais ou menos aqui, para mostrar para vocês o quanto esse curso é interessante, é um curso ideal para você, que tem vergonha de aparecer na frente das câmeras, para você que não quer aparecer de jeito nenhum para gravar vídeo no YouTube, certo? Então, você vai... Tem coisas aqui que você vai aprender, que você não precisa nem colocar sua voz. Você vai aprender a colocar uma voz robótica aqui para gravar seus vídeos e que dá resultados, pessoal, certo? Ele mesmo, o Erivelto, eu também tenho resultados trabalhando dessa forma, certo? Então, eu quero mostrar alguns módulos aqui do curso para você. Esse aqui, o primeiro módulo, aqui é o módulo 1, em busca de resultados. Aqui ele fala qual a ideia do curso, como ter resultados, quanto tempo ter resultados, quantos canais fazer, escolhendo produtos, iniciando o primeiro projeto no YouTube, montagem e criação de primeiros vídeos em busca de resultados, como criar contas de Gmail sem precisar confirmar o número do celular, certo, pessoal? Aqui é o módulo 1. No módulo 2, no módulo 2, aqui, olha, ele já fala o seguinte, o segredo dos vídeos, tesouros, encontrar nichos poucos explorados e fazer vendas mais rápidas, como usar o planejador de palavras-chave do Google, como planejamento ninja igual para igual, Google Tried para encontrar tendências, essa aula é muito bacana, você vai encontrar tendências aí, e você vai criar canais de nicho, tendenciados, que tem uma possibilidade de crescer, certo? E vídeos também, né, para seus canais. No módulo 3, aqui do curso, pessoal, ele fala de sacadas de ranqueamento, forma certa de vender por YouTube, bônus opcional, como funciona o marketing, o que é SEO on-page, SEO on-page e SEO black-head, pessoal, são três formas de SEO, se você, eu já quero deixar bem claro isso aqui para você, galera, para vocês, galera, aqui, desse vídeo, certo? Fique atento a uma coisa, se ligue em uma coisa, se você não quer pagar para o YouTube para ficar na primeira página, lá na primeira opção, lá na primeira página, então você tem que saber de SEO, você tem que manjar de SEO, você tem que ser fera no SEO, galera, senão você não vai conseguir estar na primeira página, e você nunca vai aparecer para as pessoas, certo? As pessoas querem, as pessoas geralmente, clicam nos vídeos na primeira página, raramente uma pessoa vai para a segunda página, então é importante que você esteja na primeira página. Importante, visão geral, total das sacadas, ranqueamentos antes e depois, é importante, ranqueamento e alternativas, que geram vendas, bônus opcional, no módulo 4, aqui, pessoal, no módulo 4 é a criação dos vídeos, passo a passo, criação de vídeos, como criar vídeos sem aparecer, sem programas com conteúdos na internet, como fazer vídeos montados sem aparecer para vender produtos, bônus top, criação de vídeos profissionais em pequenos passos, no vídeo script, aqui é uma ferramenta para você criar seus vídeos, pessoal, vídeo script, como encontrar conteúdo viral, isso aqui é massa, esse vídeo aqui é demais, pessoal, porque você vai encontrar conteúdos virais, conteúdos que vão viralizar, que vai ter muitas visualizações, gravar a tela do computador, passo a passo, aprenda a gravar o áudio do PC, como melhorar o áudio da gravação, bônus, como fazer vídeos no PowerPoint, se você não sabe fazer vídeos no PowerPoint, você vai aprender, eu vou citar aqui até um canal, um canal chamado Natureba, pessoal, que fala de saúde, todos os vídeos desse canal, são gravados no PowerPoint, e tem milhões de inscritos no canal, certo? Tem um, acho que está perto de 2 milhões, se não tiver mais. E aqui, pessoal, olha, tem várias aulas, criação de vídeos diferentes, em massa, multiplicação de resultados, rápido, olha, essa aula aqui é top, pessoal, é uma ferramenta, que você vai usar aqui, certo? Para multiplicar seus vídeos, criação de vídeos em massa, você vai fazer vários vídeos, vários vídeos ao mesmo tempo, pessoal, e você vai publicar em vários canais, esses vídeos, sem dar nenhum problema, sem dar problema nenhum com o YouTube, ok, pessoal? Uma coisa legal muito do curso, certo? Que eu gostei muito, é a questão de automação, ele facilita muito a vida da gente, que trabalha com o YouTube, porque ele vai praticamente automatizar os vídeos, e com isso, com as ferramentas que ele disponibiliza no curso, vai agilizar o processo, a gente vai ganhar tempo, a gente vai poder produzir mais, isso é massa no curso do Erivelto aqui, certo? Isso é muito bom mesmo, no modo, tem um modo bônus aqui, que é conteúdos de, 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 copyright e desenvolvimento pessoal, certo? Aqui na verdade, ele vai dar aqui, se eu não me engano, é um ebook, é um ebook mesmo, pronto, é um ebook que você vai ganhar, para você saber mais sobre copyright, gatilhos mentais, que você vai precisar, pessoal, para usar nos seus vídeos, você tem que saber copyright, para persuadir, a pessoa comprar algo de você, você tem que saber copyright, certo? São gatilhos mentais, que você vai aprender, para persuadir a pessoa, fazer com que a pessoa, cumpre algo de você, com mais facilidade, certo? É claro que você vai oferecer, um produto de qualidade para ela, você vai estar resolvendo, o problema dela, mas é importante, você saber copyright, é muito importante, módulo 5 aqui, o blackhead, você vai aprender pessoal, certo? Como fazer blackhead, que é uma forma diferente, aí de trabalhar com o YouTube, certo? É uma forma mais, vamos dizer, uma forma mais agressiva, de SEO, no YouTube, e você vai aprender, através do curso do Arivello. Bônus, ranqueamento, mestre, de ferramentas, de thumbnail do Photoshop, você vai criar, você vai aprender aqui, olha, instalar a ferramenta, ranqueamento de vídeos, com a ferramenta nova, como fazer thumbnail, os profissionais do Photoshop, se você utiliza o Photoshop, ou quer aprender a utilizar, você vai aprender aqui, a criar thumbnails, a thumbnail é muito importante pessoal, que seja uma thumbnail atrativa, porque a pessoa clica, e vai ser direcionada, para o seu vídeo, muitas pessoas, principalmente com o uso do celular, hoje em dia, as pessoas quase não lêem nada, elas vão ver a sua thumbnail, vai gostar da sua thumbnail, vai clicar no seu vídeo, é isso que acontece, no YouTube atualmente, no módulo 6, curso de edição do Sony Vegas, se você quer trabalhar, aprender a trabalhar com o Sony Vegas, que é um editor de vídeo profissional, ele vai ensinar aqui pessoal, no módulo 7, como fazer vídeos revistas, ele vai ensinar aqui, a você fazer vídeos revistas, no passo a passo, hoje em dia, vídeo review, é uma boa fonte de renda, através do YouTube, eu mesmo ganho, bastante dinheiro, através do YouTube, com vídeos revistas, e o Erivelto, vai ensinar aqui a você, certo, eu vou abrir o módulo aqui, só para, passo a passo, como fazer vídeos revistas, sem ter que comprar o produto antes, certo, porque algumas pessoas compram o produto para mostrar, é claro que isso aí, passa mais, é, credibilidade, mas, você pode fazer um vídeo sem aparecer, certo, você pode fazer o vídeo, eu mesmo, com o vídeo review, eu ganhei, certo, em torno de, 5 mil reais, com o produto, sem aparecer, sem mostrar o produto, certo, só eu dando o meu depoimento, sobre o produto, então, isso prova, que não precisa aparecer, para fazer o vídeo review, e o Erivelto, vai mostrar aqui, nesse, nesse módulo aqui, certo, pessoal, no módulo 8, YouTube pelo celular, você vai aprender, a trabalhar com o YouTube, pelo celular, usando o celular, no módulo 9, como vender produtos físicos, sem aparecer, certo, tem várias ferramentas, como eu falei aqui, para você, você vai criar os vídeos, não necessariamente, você precisa aparecer, para ganhar dinheiro, através do YouTube, certo, o Erivelto, vai mostrar aqui, a você, módulo 10, canais de entretenimento, pessoal, quero abrir esse módulo, aqui para você, como criar canais, de resumos de novela, como criar canais de filmes, ele vai ensinar, pessoal, a trabalhar, com canais de entretenimento, canais de novela, canais de filme, e você vai promover, produtos dentro desse canal, esses canais, geralmente, crescem muito rápido, e você vai, promover produtos, da monetização, da Hotmart, nesses canais, pessoal, certo, esse módulo aqui, é novo, eu não vi nada, nada como isso, em nenhum curso, pessoal, certo, coisas que eu ensino aqui, eu não vi em nenhum curso, sinceramente, estou sendo bem sincero, com vocês aqui, que me acompanham, no meu canal, no módulo 11, ranqueamento em 24 horas, essa aula aqui, é show de bola, pessoal, nessa aula aqui, o bicho pega, ele vai ensinar aqui, como ranquear um vídeo, em primeira página, em menos de 24 horas, na prática, certo, não tem enrolação não, ele vai ensinar na prática, aqui, como ranquear o vídeo, em 24 horas, é show demais, essa aula, no módulo 12, canais adultos, sem aparecer, que são canais adultos, são canais que falam de sexualidade, canais que falam de ejacuação precoce, de aumento peniano, e esses canais, eles tem uma tendência muito grande também, de crescer, certo, então, ele vai ensinar como criar esses canais, você não precisa aparecer, com as ferramentas aqui, certo, que ele vai ensinar você, você não precisa aparecer, pessoal, ele vai ensinar como criar esses canais, o passo a passo aqui para vocês, no módulo 13, ganhar inscritos rapidamente, através de live, essa daqui é uma técnica, que ele desenvolveu, e vai ensinar para vocês aqui, através de uma live, como ganhar vários inscritos, muito rapidamente, pessoal, essa aula aqui eu não vi também, em canto nenhum, é a primeira vez que eu vi, e é uma aula top, no módulo 14, vídeos prontos para usar, esse módulo aqui eu vou abrir para vocês, pessoal, que é um módulo novo, olha o que esse cara fez, olha o que a Erivelto fez aqui no curso dele, ele pegou, vai disponibilizar, para você que adquiriu o curso, vídeos prontos, vídeos prontos para você colocar, nos seus canais pessoal, certo, eu não vi esse encanto nenhum, é a primeira vez que eu vejo, num curso, o cara dá essa facilidade para vocês, certo, o YouTube irá recomendar, o mesmo conteúdo para todos os alunos, ele vai provar para você aqui, certo, que o vídeo você pode usar, várias pessoas podem usar, esse vídeo, desde que seja em canais diferentes, que o YouTube vai recomendar, esse vídeo, o YouTube vai posicionar, esse vídeo, certo, não tem problema quanto a isso, e aqui dentro do curso, existe uma ferramenta, que ajuda a multiplicar também, esses vídeos, onde você pode publicar, em vários canais, é show de bola, show de bola, esse módulo aqui pessoal, certo, aí os vídeos prontos, semana 1, semana 2, semana 3, os vídeos que você vai publicar, na semana, e os dois últimos módulos, são os módulos bônus, é bônus de treinamento, e bônus extra, pessoal, são várias aulas, várias mesmo, vou abrir aqui, olha, são dezenas de aulas aqui, dezenas de aulas, certo, como usar o WordPress, passapace, encurtador exclusivo, estratégia de venda dupla, como encurtar link, para iniciantes, tem muitas aulas aqui, o curso é muito completo, rapaz, muito completo mesmo, certo, então, é o seguinte pessoal, certo, eu fiz, é um review aqui, do curso do Erivelto, ranqueamento de vídeos, do Pôr do Gato, no YouTube, porque, é um curso que me ajudou muito, certo, é um curso que me ajudou muito, que me ajuda até hoje, um curso que me ajudou a desenvolver meus projetos, com mais facilidade, certo, com mais produtividade, com mais rapidez, com mais resultado, então, resolvi fazer esse review aqui, mostrar a área de membros, por dentro do curso, para vocês que me acompanham no meu canal, e para você que está chegando agora, que está vendo esse vídeo aqui pela primeira vez, no meu canal tem vários conteúdos, pessoal, certo, ajudando você a trabalhar com marketing afiliado, certo, e se você quiser um curso, certo, quiser saber mais sobre esse curso, certo, se quiser conhecer o curso, do Erivelto aí, certo, eu vou deixar na descrição do vídeo, e no primeiro comentário, um comentário fixo, o link do curso do Erivelto, certo, que está aí com um valor acessível, muito acessível mesmo, eu vou deixar aí na descrição, e no primeiro comentário, é só você clicar, e lá pessoal, certo, depois de tudo que você viu aqui, você vai poder tirar as suas próprias conclusões, eu vou deixar para você, para você que está assistindo o vídeo, tirar as suas próprias conclusões, ok pessoal, então, eu já agradeço, obrigado mesmo aí, certo, muito obrigado aí, por assistir esse vídeo, muito obrigado mesmo, valeu, até a próxima.